Eu acho que mais do que julgar determinados itens culturais, entender onde eles vêm. Claro que a gente tem muita cultura de massa, mas que cada item tem a sua representatividade. Então você tem direito de não gostar, mas você não tem direito de falar o que é cultura e o que não é.